Um bom papo é um papo, a visão vem do amigo Manda quem pode, obedece, quem tem juízo Ele gosta de tu assim, educado e cê é vergonha Se manda sentar, te senta, se manda dançar, tu dança Se manda sentar, te senta, se manda dançar, tu dança Esse é o DJ do baile, o cara que manda Se manda sentar, te senta, se manda dançar, tu dança Se manda sentar, se manda dançar, tu dança Esse é o DJ do baile, o cara que manda Se manda sentar, se manda dançar, tu dança Te manda sentar, senta, te manda dançar Senta em mim, negoção Que ganha em mim, vai novinha Vai ficar de barriga se você cair pra dentro Te taca a pique em pé, mete tudo e goza dentro Te taca a pique em pé, mete tudo e goza dentro Vai ficar de barriga se você cair pra dentro Te taca a pique em pé, mete tudo e goza dentro Um papo é um papo, a visão vem do amigo Manda quem pode, obedece, quem tem juízo ele gosta de tu assim Educado e ser vergonha Te manda sentar, senta, te manda dançar, tu dança Te manda sentar, senta, te manda dançar, tu dança Esse é o DJ do baile O cara que manda, se manda sentar, senta, te manda dançar, tu dança Te manda sentar, senta, te manda dançar, tu dança Esse é o DJ do baile O cara que manda, se manda sentar, senta, te manda dançar, tu dança Te manda sentar, senta, te manda dançar Senta, anima, anima, negoção Quinga, anima, vai novinha Vai ficar de barriga se você cair pra dentro Te taca a pique em pé Mete tudo e goza dentro Te taca a pique em pé Mete tudo e goza dentro Vai ficar de barriga se você cair pra dentro Te taca a pique em pé Mete tudo e goza dentro